Música Rodrigo, no último final de semana, a Virazon Formaturas realizou mais uma grande formatura, já que o grupo Virazon com a Virazon Formaturas, vocês realizam quase 200 formaturas por ano. A Virazon é uma das maiores empresas de formaturas do Brasil. E vocês realizam a tradicional formatura da Medicina da UNAEP, que é a Universidade Ribeirão Preto, que aconteceu no último final de semana. Na verdade, a gente ficou muito satisfeito de ter realizado essa grande formatura, que é uma formatura que requer muito, realmente um esforço muito grande, uma dedicação realmente enorme da gente. A gente contou com vários colaboradores dentro do grupo Virazon, na área de formatura, e que na verdade foi um projeto bem difícil de se realizar, porque a gente desenvolveu alguns ambientes temáticos dentro do evento. A gente desenvolveu um ambiente até inovador, foi a primeira vez que a gente realizou esse ambiente árabe, e a gente recriou realmente uma tenda árabe dentro do ambiente, dentro do Taiwan, que foi realizada essa formatura. E a gente contou, na verdade, para desenvolver esse projeto, a gente contou com... A gente tem um departamento de criação hoje aqui dentro da Virazon, que conta com arquitetos, decoradores, e foi um projeto que a gente desenvolveu no longo de praticamente quase seis meses antes da formatura. Então, a gente ficou muito satisfeito com o resultado mesmo. Tudo isso, por exemplo, essa inovação que foi o espaço árabe, da gastronomia árabe, mas também outros espaços. Conta um pouquinho sobre os outros espaços que vocês também fizeram na produção. É, nesse evento específico, a gente recriou também, né, fizemos uma esquina do Pinguim, né, lá do centro, né, que é bem tradicional, né. Você sente como se estivesse no Pinguim. É, a Ribeirão, como é uma cidade universitária, muitas pessoas são de fora, né, e é uma atração realmente super bacana, né, que as pessoas podem ver na formatura. Também tem um... recriamos também um restaurante japonês, né, que a gente serve as comidas numa piruacombi, que é super bacana também, é uma inovação também, super bacana, legal. Salum. O Salum também, né, que tem uma atração também. Na verdade, a gente tenta linkar a parte de música e a parte de gastronomia também, no ambiente temático. Então, fica super bacana. Dentro do Salum tem outro palco com outra banda. Exatamente, é. A gente procura sempre montar ambientes que façam com que a formatura fique mais espojada, com ambientes para as pessoas circularem no evento, né, não só ter uma banda principal e as pessoas ficarem ali do começo ao início, do começo ao fim da festa. Então, a gente monta esses ambientes para as pessoas circularem no evento, realmente para montar uma... vários cenários para que elas realmente se sintam em lugares diferentes, sendo que elas realmente estão no mesmo lugar. Italiano também? Italiano também, com gastronomia também, ficou muito bacana. Além do grande palco, com vários DJs e também grandes bandas. É, a formatura desse porte, realmente, as atrações musicais, elas são... tem realmente grande... tem que ter muita variedade, né, vários DJs, bandas de todos os estilos, né. Então, a gente tenta linkar para agradar todos os gostos, né. É bacana também as pessoas saberem também que hoje a Virazon também, apesar dessa formatura que a gente está, né, falando da matéria, ser uma formatura de grande porte, a Virazon tem toda a estrutura como ambientes temáticos e tudo mais para realizar os eventos menores também de cursos que não têm uma quantidade grande de alunos. Então, na verdade, a gente tem que atender também esses cursos menores também, da mesma forma como a gente atende os cursos grandes também, né. Isso é bem importante as pessoas saberem. Realmente, a equipe profissional, competente, sempre focada em realizar o melhor, né, para que aconteça, como eu falei, no momento da festa, esse momento mágico, realizando o sonho de várias pessoas e só quem realiza esse sonho da melhor forma é a Virazon Formaturas, Rodrigo. É isso aí. Obrigado, Fabinho, pela oportunidade de poder mostrar para as pessoas que não estiveram presentes no evento, é saber um pouco mais do que a Virazon realmente hoje, do que a Virazon é capaz, a estrutura que a gente montou hoje, né, de poder atender eventos de pequeno, médio e grande porte também, né. Inclusive, a gente, né, só para finalizar, a gente vai realizar um evento muito grande no final desse ano em São Carlos, né, que é a formatura do Carrazo, que são praticamente quase 300 formandos também, então a gente ficou muito feliz de ter essa confiança também, de outras cidades também, né. Ainda bem que vocês são aqui de Ribeirão Preto, orgulho de Ribeirão Preto, parabéns pelo crescimento do Grupo Virazon, da Virazon Formaturas, você, Rodrigo Mari, o Silvio, o Rogério Mari, seus irmãos e também Vinícius Bazan. Pessoal, entre em contato com a Virazon Formaturas para realizar seu sonho, aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Caramuru 1720, telefone 3623 7111 e acesse o site www.virazon.com.br e lá você encontra também várias fotos, todas as informações, o que é realmente o Grupo Virazon aqui de Ribeirão Preto. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fabinho, pela presença. Obrigado, Fabinho, pela presença. Você é o meu tudo Você é o meu tudo E eu só continuo pensando, só continuo pensando Você, 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 você Programa Forma com Fabinho Said Oferecimento Santa Emília Tem sempre uma que combina com você E aí E aí Amém.